O que é consciência negra? Então, um grande amigo meu, escritor, responde no meu Facebook. Eu disse assim, ainda bem que amor não tem cor. Aí ele responde, nem consciência. Eu respondi, depois eu converso com você, meu caro, porque essa questão da consciência é impressionante, porque eu não tenho ouvido a consciência branca. O Brasil nunca precisou parar. Nasceu contingência populacional não negra para reivindicar nada. Para os brancos brasileiros, tudo estava posto. A universidade sempre foi branca. Os cursos, dito de elites das universidades, sempre foram eminentemente brancos. Os empregos foram encabeçados por chefes brancos. Nosso cenário político nacional é eminentemente branco. Os prefeitos são brancos, os grandes cargos, os grandes diretores das empresas são todos brancos ou não negros. Esse contingente populacional nunca precisou lutar para dizer onde é que tem o meu lugar nesse espaço. Então, quando tudo estava muito acomodado, aí quando os negros não estavam nas ruas, ou se articulando pelos nossos movimentos sociais, que foram muitos e muitos, desde quando nós chegamos aqui e construímos o primeiro quilombo, que é a primeira fuga, constitui-se o primeiro quilombo. Então, quando estava tudo muito acomodado e as melhorias e os lugares melhores estavam para os não negros, ninguém dizia nada. Então, agora nós temos negros na universidade pela política de cotas. Nós temos negros estudando em nível superior. Então, nós temos negros doutores. É isso uma coisa que incomoda terrivelmente. Recentemente, na UESB, estávamos eu, o professor Anubia e um professor da UFBA negros, numa mesa, no encontro de direito, quando entrou uma senhora e saltou dela o racismo que vive e habita entre nós. O que é isso? Três pretos na mesa? Palestrando para nós? O Glauber estava em silêncio e nós ouvimos. Quer dizer, é quando nós olhamos, aí eu me dirigi a responder a ela sem apontar quem fosse e fui dizer para ela que, realmente, enquanto tudo estava acomodado nas grandes e melhores posições, os brancos ali, ninguém se apontava com isso. Então, quando nós éramos somente os sujeitos de pesquisa, estava tudo bem. Quando nós agora somos os pesquisadores, os formadores de conhecimento, os produtores de conhecimento, os pesquisadores, nós causamos essa estranheza. Porque o Brasil não prepara a sua população para receber todos com respeito e com igualdade. O Brasil não diz para ninguém que capacidade todos temos. O que não temos é oportunidade. Então, estarece as pessoas quando vêem um negro de destaque. Eu sou acometida sucessivamente de diversos apelidos, metida, exibida, antipática, nariz em pé, tudo mais graças a Deus, porque meu povo passou quase 400 anos de cabeça baixa nesse país, na condição de escravizado.